Fala galera, voltei. Então agora eu acabei de acordar, vou fazer um daily vlog pra vocês, daí agora eu vou me trocar agora que eu vou fazer almoço, vou cuidar da minha cachorrinha que eu vou levar pra vocês verem que tá meio escuro. Cadê a Melissa? Melissa? Peraí, vamos ver. Melissa? Olha, tá ali ó. Oi! Vou cuidar das minhas cachorrinhas que estão aqui. Melzinha? Ó, essa aqui também. Não sei se dá pra você ver. Oi! Oi! Aqui. Esse é o meu primeiro daily vlog, gente, então eu não sei se vai ficar bom assim e tal. Daí não ligue pelo choro da minha cachorra. Eu vou fazer aqui então, daí depois eu volto com mais risco pra vocês, tá? Beijo. Galera, voltei. Agora eu vou me arrumar agora pro encontro, né? Aleluia. E depois eu venho mostrar pra vocês a roupa que eu vou usar, ok? Até daqui a pouco. Aí, galera. Voltei, hein? Ó, essa aqui é o look que eu vou no encontro de fãs do Bruno Berti, do Lucas Berti e do Guilherme Munhoz e talvez do Dedela. Ó, tô com essa blusinha aqui assim, essa coisa aqui que eu esqueci na comparação da valsa aqui, uma blusa da Gap na cintura, essa calça minha que é toda rasgada aqui assim, ó. Vem aqui toda rasgada e tô com um couture, né? É que eu acho que não dá pra vocês ver. Ah, é? Peraí que eu vou tentar subir aqui assim. Ai, meu pé travou ali. Ó, o couture. Aqui. Daí eu vou com essa roupa assim. Daí depois, hora que eu estiver indo bastante pra lá mesmo, daí eu gravo mais pra vocês, hora que eu chegar lá. E se eu conseguir chegar perto do... Se eu conseguir chegar perto do Bruno, do Guilherme ou do Dedé, eu gravo pra vocês, pra vocês verem ele, ok? Beijo. Até daqui a pouco. Voltei agora, agora eu estou indo que eu vou... É... Vou ir de ônibus, eu tô aqui com a minha vó. Fala oi aí, vó. Cadê você, vó? Gente, cheguei aqui no shopping agora, eu tô aqui com as meninas. Falem oi aí, gente. É pro seu canal? É. Oi, canal, como é o seu canal? PS YouTube. Oi pro canal PS YouTube. Beleza. Mali, oi aqui. Oi. Oi aqui, olha aqui, criatura. Oi, gente. Beleza? O meu maluco. Oi, gente. Agora a gente tá esperando o Bruno, o Carlos e o Guilherme chegarem. Daí eu filmo mais pra vocês. Obrigada, tem bastante gente que não está aí, porque você vai ter bastante gente de novo. Beijo. Um beijo pro canal PS YouTube. Obrigada. Um beijo pro canal PS YouTube. Um beijo pro canal PS YouTube. Um beijo pro canal PS YouTube. P.S.Tube, aqui é o Berte E é nóis, tamo junto, obrigado pelo carinho Se inscreva no canal dela lá que é da hora Tamo junto, beijão E aí, quem fala? Grêmio Minhoz, tô aqui com a Poliana Fundadora do canal P.S.Tube Um beijo pra você, Grêmio Obrigada Queria mandar um beijo pro P.S.Tube Um beijo pro canal P.S.Tube Um beijo pro canal P.S.Tube Me inscreva aí embaixo que é muito bom Sorrisinho Vai, manda sorrisinho Vai, Guilherme Mamãe Bé! Nunca sei te amo! Uh! Não, já acabou de ir Vai Calma gente, para Galera, voltem agora Eu tô andando de hoverboard Eu tô andando, eu tô andando Eu tô andando, eu tô andando Voltei agora, cheguei em casa Um dia muito corrido, não sei se vocês perceberam, né? Mas pra mim foi muita alegria, ansiedade Mas espero que vocês tenham gostado Eu sei que não ficou muito bom o daily vlog Porque esse foi o meu primeiro Mas eu prometo que eu vou fazer Só que agora, assim, num momento Eu acho que eu vou dar uma pausa Só porque agora tá voltando as minhas aulas Essas coisas Daí, em um dia Eu prometo pra vocês que eu vou fazer um Daily vlog da minha comum Eu vou pra escola, essas coisas Daí eu filmo pra vocês Tipo, da hora que eu acordo Até a hora que eu saio de casa Daí eu mostro pra vocês Então, beijo Boa noite pra vocês Se inscrevam aí no canal Compartilhem com os amigos Obrigado 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 Obrigado